Eu tenho uma conta do prejuízo que eu pago isso, tá bem? Desculpa, obrigado. E copos, é comigo. Sérgio, tu usaste copos, eu trago-te os que tu precisares. E pronto, aproveitamos e trego-me as minhas comandantes. Desculpa, Sérgio. Tá, pronto, cala aqui. Anda lá. Tu ao invés de estares a olhar para o Dmenki e a pensar na morte da Bezerra, já ias buscar a vassourinha e começavas a varrer. Yes, sir. Ponto, me importam-se os valores. No erro é um tempo não perdoar. Eu vivo a sorte, cara ou coroa. Os olhares divididos, como a voz é de aquele... Não está disponível. Por favor, deixe a sua mensagem. Onde é que tu andas, Francisco? E aí, eu vivo. O que é isso? Não gosto, mas não gosto. Não, não deixe-me sobrecar mais as mulheres conhecidas. Eu só te quero levar a casa, mas não. Não fazem correções de levar ninguém a casa. Depois mesmo se liga aqui a porta. Então é infeliz. Não para, não para. Acho que a Célia ia adorar. Quem é a Célia? Não, não para. Não, não para. Vai para o teu quarto. Estou a não afetar as tuas coisas. Maria, eu... Não, olha. É assim. Fui-se metos de uma vez por todas na cabeça. O que houve entre nós acabou. O Francisco. Vamos lá, tchau. Não, não, Maria, tchau. Não, não, Maria. Francisco, Francisco. O Francisco, você era a sua pergunta e ia ganhar um ovo. Tá, tchau. Não, não.